Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Enquanto o Palmeiras não volta e joga o Brasileirão, você jogará só na quarta-feira, vamos falar sobre Abel Ferreira e Rony, né? Um assunto bem legal, um vídeo bem legal que eu achei aqui enquanto estava zapeando pela internet. Antes de tudo, deixa o comentário, o like ajuda bastante. Aquela inscrição é esperta, se você não for inscrito, se você não se inscrever agora, você passará uma semana sendo corintiano. Pegando leve, hein? Uma semana sendo corintiano, então já senta o dedo aí. Na inscrição, ativa o sininho, vocês estão ligados, tudo tem que fazer. Mas estava eu aqui procurando vídeos na internet sobre o Palmeiras e tudo mais e me deparei com esse aqui, lá do podcast do Tel José. Inclusive, eu vou deixar o link aí, ó, Cortes, Podpai, Podfilho, legal o nome, hein? Enfim, vou deixar o link aí do podcast deles. E aí, o que aconteceu? O Tel José perguntou sobre Abel Ferreira para o Rony. Vamos ver o que ele respondeu. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, porque desde o começo, parecido com o Rústico também. Eu acreditei no Abel Ferreira. As pessoas batiam, batiam, falavam, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é diferente. Como é que é trabalhar com o Abel Ferreira? Como é que você vê o trabalho do Abel Ferreira? Você, jogador dele, e você é um jogador... Se tem três jogadores de confiança no Palmeiras, você é um deles. Como é que é isso? Cara, eu sempre, quando as pessoas me perguntam dele, é um cara que é muito centrado nas coisas que ele quer. É um cara muito trabalhador, um cara honesto, um cara que sabe o que quer e sabe também de onde veio. Isso, eu acredito que isso faz uma pessoa ser vencedor, é não ele esquecer de onde ele veio. Então, eu tenho certeza que, como ele já falou, ele também teve suas dificuldades na infância, sabe de onde veio. Então, eu acredito que isso faz ele ser um cara vencedor, e muitos reconhecem ele por isso. Por ele ser um cara que tem caráter, um cara que gosta de ajudar todo mundo, um cara que fala com todo mundo, um cara que trata todo mundo por igual. Então, isso é o que faz o cara ser diferenciado. Uma pessoa que trata todo mundo bem. E o Abel, eu acredito que, com o fruto do trabalho dele, cada jogador ali já aprendeu algo novo. Já aprendeu que pode fazer algo dentro de campo que ele não imaginava fazer. Eu fui um deles. Eu nunca imaginei que eu fosse jogar ali como um falso 9. Sim, sim. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma linha de 5 ali como um lateral. Então, é algo que a gente acaba aprendendo, algo que tem dentro da gente que a gente, muitas das vezes, pensa que não tem, mas tem. Então, dentro de campo, a gente descobre muitas coisas, aprende muitas coisas. Eu falo que o Abel não ensina, ele dá aula. Porque o que ele passa para a gente, a gente já entra dentro de campo sabendo o que tem que fazer. Eu acho que todo mundo já viu isso. Já é automático que, quando a gente entra em campo, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, os jogos mesmo, na pré-eleição, ele fala, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu só exijo o melhor. Desfrutem do trabalho de vocês, que a vida, a carreira de vocês é curta. Desfrutem. Então, isso querendo ou não, como é que a gente não vai desfrutar disso? Porque é algo que nós gostamos de fazer. Então, é lógico que, muitas das vezes, ele tem que levar para o lado emocional da gente, para a gente, às vezes, acordar e achar que a carreira nossa é muito curta. Então, a gente tem que aproveitar o máximo, que muitas das vezes a gente vai querer e não vai poder mais voltar atrás. Então, ele sempre fala isso para a gente. Agradeço muito a ele por todo o ensinamento. Lógico que é um trabalho diferenciado, por ser um cara que já passou para o clube na Europa. Lógico que tem um trabalho já na cabeça, tem toda uma coordenação. E agradeço muito a ele por ter descoberto outras coisas que tinha dentro de mim e eu não sabia. Então, sou muito grato. E sou um cara privilegiado por ser treinado por um grande treinador que é ele. É isso, né? É o Rúthico, inclusive, mano. Deixa a sua inscrição aí no canal do Teu José também. Dá essa moral ao Teu José, que acabou ganhando muito carinho da torcida palmeirense. Especialmente depois das Libertadores que o Palmeiras conquistou e que ele acabou na rama. Beleza? Então, comenta aí, se inscreve no canal nosso e lá do Teu José também. E é nóis!